Estamos indo lá para o Bike Park, lá em Passa 4. Vamos gravar um videozinho promocional do rolê. Falaram que o pique é alucinante, uma montanha gigante com várias trilhas, estrutura do caramba. Agora a gente está indo ali pegar Fernão Dias. Só faltando dois litros d'água. Peguei o carro com o brother. Ele acha que é só usar. Está com sede, viu? Pode ter duas. Revisado. Aquele pudim de leite condenado. Hum, nossa mãe, ó. Mais um, velho. Paideiro. Igual o menino agora. É cheiro, né? Dei uma paradinha aqui. Comer um pudimzinho direito condenado. A gente está perto de Oliveira. Agora deve faltar umas três horas de viagem ainda. Paramos aqui para dar uma acordada. Logo mais chegamos lá. Jogos do Caroleiro. Comer um pudiminho. Comer um pudiminho. Obrigado. Comer um pudiminho. Eu acho que isso vai virar. Chegamos ontem à noite aqui no Refúgio Serrafina Bike Park, que lugar é lindo, já deu pra ver um pouco o tanto que era bonito ontem à noite, estava com uma boa zona gigante, a gente fez uma sessionzinha no pump de noite com a luz da lua, e muito, muito frio, frio de montanha mesmo, estou com dois agasalhos, estou com frio pra caramba ainda, agora a gente está fazendo um cafezinho aqui pra gente começar a filmar, olha o visu das araucárias ali no fundo aqui do caramba, que é, quando você olha tem uma araucária, tem um ponto de montanha diferente, caramba cara, muito lindo. O Alas está chegando aí, vamos fazer parte do rolê hoje da filmagem, o mais legal de filmar com o Alas é que o nosso rolê é muito sincronizado, velho, é fluir bem assim, saca? Parece que é quase igual um clone andando, um manda pra um lado, outro manda pro outro e vai embora. o cara é louco, velho, todo de careta. Você não está entendendo, não está entendendo, porque é louco demais, todo de careta. Vai ficar de careta, nós vamos voltar, trouxe os brinquedos frutos, até o skatinho? Trouxe o que? O seu skate? Não tem roupa nem mala, ele trouxe os brinquedos. Não, não tem, não tem, não tem. O Bernardo avisou eu? Eu avisei, filho. Avisou eu? Eu falei, velho, pode trazer uma calça pra ele. Trouxe uma calça pra mim aí, cara. Primeira vez. Passei frio, velho. Eu trouxe até a segunda pé que eu trouxe pra eu viajar pra fora lá. Tchau. 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 HEALLETOS. é um animal, a primeira pressão de apoio das melhores possíveis na real os caras estão trampando aqui ainda, está animal, na verdade a gente está dando uma avacadada no trampo, esse cara está meio macio, a fissura é muito maior, esse aqui o trechinho novo, pegar o trechinho lá de baixo que já está mais consolidado, vai fluir pra caramba, maravilhoso, olha isso aí, os caras fazendo trampo com madeira, pedra acabamos de fazer uma sessionzinha na primeira parte da trilha, bem legal assim, vários duplinhos assim, um na cara do outro, famoso pinga pinga, e bateu uma malmita ali, agora a gente vai subir pra fazer, pra fazer outro rolê, é o vlog, é o vlog Zé, vlog? hum, hum hum o 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